E aí pessoal, aqui quem fala é a Jéssica, tudo certo? Estamos de volta com mais um vídeo. Dessa vez é a interessa na continuação desse jogo com o fim. No último episódio paramos no ROM 500. Estou muito feliz por estar terminando a série. Aqui em alguns capítulos, quer dizer, episódios, estarei terminando esse joguinho maravilhoso. E que ele é muito fofinho. Mentira, não é nada disso. Ainda tem muita coisa pra enfrentar, galera, nesse jogo. Vamos que vamos. Quando vocês forem jogar esse jogo, prestem muita atenção nos barulhos do jogo. Seus barulhos são muito importantes. Bom, até agora tá tudo bem, graças a Deus. Estão moindo, muito bem. Seus barulhos são muito fofinhos. Seus barulhos são muito fofinhos. Aaaaaah. Então, galera, pelos últimos meus vídeos, eu estava um pouco doente. Mas, graças a Deus, estou melhorendo. Já dá pra me falar perfeitamente agora. O que tá acontecendo, velho? Que barulho é isso? Vamos que vamos. Aqui, a gente fica na área. As pessoas estão me dando muito apoio, assim. Pra mim, pra me zerar esse jogo. E eu vou zerar. Não importa a dificuldade, eu vou zerar isso aqui. Nem que quando eu terminar o jogo, eu passe no hospital. Pra ver como tá a minha pressão. Mas eu vou zerar esse jogo. Que barulho é isso? Não sei que barulho é esse. Opa. Eita. Que lugar é esse? Pera, que lugar é esse? Acho que é aqui que eu tenho que pegar o machado. Ah, fodeu. Tô sem machado. Gente, onde tem o machado? Tá, onde tem o machado? Essa bosta. Não sei onde tem o machado. Acho que o machado é o que tem agora, né? Bom, estamos aqui de novo. Mano, cadê essa... Ah, porque vai... Pera. Vamos pegar o machado. Dá pra eu sair matando os bichos, ó. Deixa eu mostrar. Ai. Eu tenho que tomar muito cuidado com a minha vida, velho. Estamos aqui. De novo nessa porra. Ah. 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 Nossa, que medo, velho. Sabeu? Ixi. Bom, galera. Aqui eu vou ter que sair correndo vazado. Ih, tá acontecendo uns bagulhos. Viu, demônio? Oh, shit. Meu, aqui... Se o bicho me pega, eu tô fodido, galera. Sério. Vamos. P***. Tá. Quem coloca essa porra? Não. Corre do infinito é foda. Vai, 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 vai. Vai. Corre rápido. 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 O rápido desse jogo é basicamente um cúmulo. Filha da p***. Quem coloca essas forças? Ai, caralho. Tem um tempo pra ficar pensando, não. Ah, ele tá chegando perto. Eu sinto que ele tá chegando perto. Vamos, galera. Eu nunca nem consigo. Eu nunca nem consigo. Eu nunca consigo. Vocês estão comigo na parada. O bicho não tá comigo não, mas vocês estão comigo. Tô fervendo. Pera. O bicho foi embora. Por enquanto. Continuar meu ritmo. O bicho foi embora. Continuar meu ritmo. Eu não posso ir batendo. Esses caras, velho. Bora. Ai, que medo do capeta. Com medo, do capeta. Percebi uma coisa aqui. Muito estranho. É que quando o bicho tá... Quando a tela fica meio embaçada. O bicho é meio mais lento. Estranho. Se alguém souber por que... Quiser deixar nos comentários. Eu agradeço. Porque eu não sei. Vou jogar um pouquinho, né? Como é que é? Vamos lá. Vamos ver se eu sou boa de casa. Nossa, eu sou ótima. Eu sou muito boa, meu. Eu sou muito boa. Só excelente. Olha. Eu sou muito boa. Meu, que jogo isso é. Meu, que jogo. eu não sou boa de direção eu bati no ar eu Bati no ar eu pego eu pego eu pego ele salve eu pego se eu bobo eu pego e eu pego eu pego ai caralho eu sou ótimo na direção tá entendendo eu tô indo na pista vai, morra tá, eu tenho que continuar na pista vai tá ótima acabou o jogo, acabou vamos ver esse jogo é fantástico Oh, vocês vão gostar desse jogo, hein? Olha que jogo maravilhoso! Mata as pessoas! Que loucura! Que jogo foda! O bicho, eu tô brincando aqui e o bicho deve estar vendo, né? Vamos lá! Tem outro jogo? Não tem outro jogo não, bora! Vamos continuar aqui! Ah, mano, voltou! Eu tô enrolando e o bicho volta! O bicho voltou! Pronto! Sai, capeta! Olha o quadro aqui! Beleza! Ok! Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui! Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal, compartilha com os amigos! E... Pui! Tchau!